O que é o governo do Estado de Roldônia? O que é o governo do Estado de Roldônia? O que é o governo do Estado de Roldônia? 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 medida cautelar do Centro Federal pela Primeira União de Marlentes e medida cautelar na DIN 304 do Distrito Federal pela Primeira União de Marlentes. O sistema arreglamentário, elaborado pela Constituição de 1988, estabelece o convívio harmonioso por anual da luta de refúgio sanitário e da luta sanitária anual, noteados pela busca do planejamento da programação da atividade financeira do Estado na administração perpetuada pelo paradigma do revoltado. A função constitucional da lei da diretriz sanitária se constitui um dos mais importantes instrumentos normativos do nosso sistema brasileiro, que informa-se em que o ministro Celso de Moura, na Constituição de Águia de 0,2 e 2, consiste principalmente na orientação da elaboração da lei sanitária anual, compreendendo as metas e prioridades da administração pública, que são consideradas as despesas de capital para os exercícios financeiros subsequentes, as alterações da lei sanitária anual, a política de aplicação das agências financeiras oficiais de formato, sempre o jogo disposto no artigo 169, parágrafo 1º e 2º da Constituição. A cúrgula constitucional desse paracel de poderes, resta um cúrgula à luz do artigo 3º e 6º, da lei da diretriz sanitária de Rondônia, em 2015, por conta do lado do conteúdo de coisa realmente retórico. A ressaltar a centralidade do poder legislativo, ainda bem, como terceira tentativa, sem que, sem conteúdo, possa ser o estado de qualquer consequência de água jurídica, quando sente a concentração do poder e a criação do cenário propício à prática de atividade. O artigo 3º diz o seguinte, garantir a aplicação de erros das imunidades parlamentares ou saídas do estadual, das quais os seus objetivos possam entregar as mesmas prioridades estabelecidas nesta lei. Se não tem nenhum influência, se a Constituição Federal tem o campo, a necessária harmonia dos problemas políticos, o artigo 2º, tem o próprio dever do planejamento da atividade financeira do estado, eu sinto que o artigo 1º e a lei é para o que eu ensino, é volada pela norma constante da lei de diretriz orçamentária estadual, que confere os estados de metas e prioridades da administração pública, essa que é a questão, a toda a qualquer emenda parlamentar apresentada à lei orçamentária em aula, a fim de garantir a aplicação dos respectivos recursos, conforme custa no artigo 3º, inciso 10 e 7º da lei de 2015 e 7º. Então, esse artigo 3º, inciso 10 e 7º da lei, ele garante o status de metas e prioridades da administração pública a todo e qualquer emenda parlamentar apresentado a lei orçamentária ou não. Quer dizer, ele vai ficar totalmente com a iniciativa do poder executivo, então, a gente confere metas e prioridades da administração pública. As normas orçamentárias ostentam, segundo a lição, na doutrina financeira, a determinada força de incluência muito ruim, a ensejar a impulsão de um dever plena fácil de atrapamento e salvado a motivação administrativa que justifique o descumprimento com o imposto lá da razão de um dado, sejam elas emanadas a propósito do poder executivo, ou fruto de um medo apresentado pelo poder executivo, de modo que atribucido e o gênero formal privilegiado exclusivamente às normas orçamentárias, e às normas orçamentárias, vão errar a argumentação entre os poderes políticos. Ou seja, para não cumprir o orçamento, há que haver um mínimo de fundamentação para abandonar aquela proposta sanitaria que foi votada. A previsão de distribuição proporcional, isso também é um outro dispositivo que há nessa lei, a previsão de distribuição proporcional entre os poderes políticos de quaisquer acréscimos em receita do Estado, advogados de acesso de agradação, o artigo 12 dessa lei, não é o constitucional da razoabilidade e o princípio da separação de poderes, na medida em que, em primeiro lugar, não existe risco real de enxerçamento do executivo, e, ademais, a legislação de um tempo previsto no artigo 1º da Lei da Especialidade Fiscal, por apresentar milhões de imposto da rede e os poderes autónomos independentes, legitima a repartição do bônus por sistemática proporcional. O Ponto Supremo da União Federal já consagrou a legitimidade dessa repartição de sobras, se é que isso pode acontecer algum dia. E aqui, essa tese foi tomada, no dia em 3.052, na relatoria do minuto secundário de pertença. A separação de poderes, a autorização dos atletas para repartição proporcional, no entanto atipulado em incêndio de arrecadação, nivela a separação de poderes, por conta de harmonia, com o tratamento conferido pela Lei Federal, a transversão, que é a lei que regula a declaração do assentamento, definindo o que pode ser em seus abertura de créditos por imposto da lei especiais, para os quais faz-se imprescindível a autorização legislativa específica, estando o artigo 1.75 da Constituição Federal, que pode até mesmo postar da própria lei por se limpar a lei. O artigo 165, para a lei do Instituto Federal, o legenda formal das emendas parlamentares, além de diretrizes sanitárias, não se sujeita a disciplina legislativa, constrante o artigo 165, que é o primeiro da Constituição Federal, por força da expensa mensalga, constrante da taxa final do dispositivo, de máxima extra lêxito do aumento de despesa, e não distante se tratar do quadrado de lei da iniciativa do chefe do Poder Executivo. Mais do que isso, as emendas além de diretrizes sanitárias, setores são aplicáveis às discussões constitucionais que vencem sobre as emendas da lei rossalentária anual, prevista em parágrafo por seme do artigo 166, por força da interpretação literal e sistemática das normas que contêm o artigo 1.9 da Constituição Federal, de maneira que não cabe falar em vento do chefe do artigo 1.9 da Constituição Federal, de maneira que apresentada no artigo 12 da Lei Estudial 2015-7, que não é a lei sanitária, a lei de diretrizes sanitárias local. O controle em sede do adjunto e do ventral é um ponto atributado entre as expulsões da lei de diretrizes sanitárias. que o conteúdo do plano plurianual é juridicamente possível, desde que fundava a argumentação que estravasa os limites do parâmetro estrutamente constitucional de validade das lezes. a lei de diretrizes sanitárias, e o controle do plano plurianual daquele Estado. Essa tese também foi fixada na adjunto 2343, na relatoria do ministro Márcio Jobim, e na adjunto 1426, em medida cautelar do saudoso ministro Maurício Correio. O parágrafo único do artigo 22 da lei em 2037, ao proceder ao regimento isso é importante ter essa tônica. O parágrafo único do artigo 22 da lei de diretrizes sanitárias, ao proceder reger de obrigatória a execução tão somente as emendas para orientar o orçamento padecem os mesmos vícios que conduzem na declaração de imprensionalidade do artigo 3º, inciso 17 da mesma lei, do que a força vinculante pela face das normas orçamentárias não tolera a concessão de regime formalmente distinto exclusivamente às emendas parlamentares em manifesto desculpasso com o princípio da separação do poder. Então, eu estou sugerindo o definido parcial da medida campelar para responder a eficácia desse inciso 17 do artigo 3º e do parágrafo único do artigo 22 da lei de 2015 17 do estado de Rondônia que conferem essa execução puritária das emendas parlamentares. Presidente, pelo que percebeu, o ministro Luiz Fuxi adota a teoria da vinculação. Não. Não é uma pela mente. É, pela mente. Devendo o executivo justificar porque não destina. O caráter autorizativo previsto a nossa mente não seria simplesmente autorizativo. Sim. Eu creio que nós dois concordamos com essa ética. É, essa é a ética. Agora, o que é uma espécie, né? Portas e membros parlamentares recebem-se justamente a generalização do caráter autorizativo do orçamento se prevê a vinculação. Mas isso não quer dizer que ela não exista quanto orçamento em geral. É que se presumiu que não haveria necessidade, né? De, vamos falar assim, alertar o executivo quanto a vinculação no tocante ao que ele propõe. Porque ele observaria essa vinculação. Então, eu tentaria, presidente, a dar uma interpretação conforme aos preceitos para assentar que não houve um tratamento desigual. O que houve na espécie quanto às emendas parlamentares foi apenas uma explicitação do que já decorre do próprio sistema. Porque o cidadão, por exemplo, tem o direito de peticionar e pedir informações quanto ao que é aprovado pela Casa Legislativa e ao Poder Executivo. Eu não chegaria a ministrar ao doente o que entendo o veneno. Me vale, inclusive, das noções doutrinárias mencionadas na decisão do ministro Luiz Fuxi, principalmente a tese de terço-mestrado apresentada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo doutor Eduardo Basto Furtado de Mendoza sobre a orientação do professor Luiz Roberto Barroso para proclamar e é muito que se proclame isso que o Supremo venha a votar uma posição definitiva a respeito que o orçamento não é algo simplesmente formal e que fica à distinção do Poder Executivo observar ou não as políticas públicas não previstas em termos de aplicação de recursos. Daria a interpretação do 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 próprio relator que também assentou e por isso que ele está dizendo olha o tratamento teria que se eliminar inclusive com a proposta do Executivo não afirando as emendas parlamentares para assentar que no todo há vinculação pelo menos norma pelo menos norma do assamento ou seja se o Executivo deixar de aplicar na política pública específica prevista em orçamento certo valor ele terá que dizer por quem estará deixando de aplicar e a motivação nós sabemos que no campo administrativo é importantíssima é o que verbaliza inclusive a eficiência ou não é o acompanhamento dos atos da administração pelos cidadãos em geral e pelos contribuintes então eu daria essa interpretação conforme porque eu recebo que se simplesmente o Tribunal entender aqui se tem um tratamento diferenciado se o é a vinculação quanto as propostas emanadas do próprio parlamento as emendas emanadas do parlamento mas não se emprestou no tocante encaminhado pelo executivo isso vai ressoar como se o Supremo estivesse endossando a natureza simplesmente autorizativa do orçamento e eu por exemplo não gosto o que foi aprovado pelos reinos apóstolos do Pato justificado por todas as aulas ministro de Estado de Bidivista o ministro é um tema muito importante está a eliminar a ocasião de normas simples eu falei mas era o que hoje nós estamos aqui de uma reconcepção do próprio poder não é assim nem divertido não é um positivo mesmo mas então a verdade é o que é o que o é o que é o é que é o que A nossa, o mundo da ação, a um prazo de sete reais, vincentes e únicas, toda a gente. Mas, no exército, tudo prático. Sem dizer, porque eu não concordo com isso, presidente. Antes de hoje, agora, se eu vou reagir no exército, mas eu vou adorar, 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 O que é referente a Leman, o que é referente a Leman, e o que é referente a Leman, o que é referente a Leman, e depois que a Leman, a Leman, devem prestar contas ao Leman, que essa Leman está referindo, porque esse processo, em relação a Leman, nos últimos dias do nosso mundo, no judiciário, e definindo o Leman e o trânsito para o Leman. Só para esta coisa, é que uma prática não se deixa de aplicar, se aplica desvoando a finalidade prevista no orçamento. Isso aqui é duríssimo, né? E aí fica... Bom, com esta titulação, eu quero encerrar-me a sessão. Ah, sim.